Para ganhar massa muscular você precisa de balanço de nitrogênio positivo, então o que que leva a esse balanço positivo nitrogenado? A gente tem pelo menos aqui três vias para a gente conversar. Primeira via, um treinamento intenso, isso vai sinalizar o nosso corpo através da via emitor e tal, a construção, a manutenção, a criação de massa muscular, por isso que uma pessoa que é iniciante e mesmo que ela entre em déficit calórico, ela ganha massa muscular, por quê? Porque o treino é tão agressor, sinaliza tão forte que o balanço de nitrogênio fica positivo em déficit calórico. Qual que é o nosso segundo aqui de análise? A dieta, e aí na dieta realmente quanto mais calorias você comer, mais tendência de balanço de nitrogênio positivo você tende a ficar, só que é justamente isso que você falou, o cara que começou a treinar agora é tão forte a via de sinalização do treino, que até com qualquer dieta ele ganha massa muscular, então se ele comer certo, bater proteína, já está excelente, vai chegar um momento que ele vai estagnar, e aí o treino por mais forte que seja, ele não dá conta da construção, por quê? Porque ele já não sinaliza tão forte para o balanço de nitrogênio ficar positivo, aí você entra com um bulking, para sinalizar de novo. Só que ele já está em outro nível do treino. Isso, exatamente, faz sentido colocar caloria para ele, porque ele vai usar. Porque aí você vai colocar 3, 4 mil caloria para um cara desse, mas ele está fazendo um leg pass com 300 quilos, ele está supinando com 30, 40 quilos, ele está fazendo agachamento com 30 quilos, a demanda de gasto calórico é muito grande, a sinalização de hipertrofia é tremenda, porque o cara sai daqui arrasado, é aquele treino arrasador, e aí sim, você vai conseguir trazer um super hábito calórico altíssimo. Vai para o lugar certo. Exato, vai para o lugar certo e uma resposta metabólica muito boa. Exatamente, e aí nós vamos para a terceira via de sinalização, que a terceira via é hormonal, e aí você vai dizer, não, essa daí é a que me interessa. Não, calma. Quando eu falo hormonal, é o seguinte, no começo, se você tiver a sua, de novo, testosterona, tireoide e insulina funcionando bem, é isso que você precisa. Aí você começa a entender o seguinte, a primeira via de sinalização é o treino, então eu preciso treinar, e aí eu vou sinalizar e vou ganhar massa muscular, independente do resto. Vai chegar o momento que não, aí eu vou entrar com uma dieta de super hábito calórico, e tudo isso vai funcionar bem. Por isso que no falso magro, se você faz uma dieta normocalórica, você melhora o físico, já está ótimo, já. E aí você vai entender que vai chegar uma hora que nem o super hábito calórico vai fazer você ganhar mais massa muscular, porque você entrou no seu limite natural, que é esse terceiro grupo que a gente falou, hormônios. E o que os atletas fazem? O primeiro já está certo, obviamente, o segundo já está certo, aí eles aumentam a quantidade de hormônios. E aí vai? Terço de insulina, e aí vai embora, mas a gente está falando de performance e não de saúde. Performance de um cara cascudo que já treina, o treino do cara é insano. Exatamente, não adianta você colocar gasolina de avião num teco-teco, num minibug, não vai adiantar nada.